E no vídeo de hoje, a possibilidade de dispensa de Stroll na Aston Martin é levantada, e o motivo estaria nos patrocinadores e investidores. Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Fórmula 1 Sports. A batada do Lance Stroll começou a cozinhar pra valer, mesmo ele sendo o filho do dono. Já tem dois vídeos aqui no canal falando sobre o desempenho de Lance Stroll na Fórmula 1. E como seu pai Lawrence Stroll o acoberta. Se você não conferiu ainda, vou deixar eles aí no cards acima. Na ocasião, foi dito que mesmo Lawrence Stroll sendo o dono da equipe, ele detém sob sua posse apenas 25% das ações da equipe. Ou seja, 75% estão nas mãos dos patrocinadores e investidores, e são justamente eles que estão colocando muita pressão no Lance Stroll. O que é algo até aceitável né pessoal. Se você investe, e investe pesado em uma empresa ou companhia, você quer que ela dê resultados. Pois, ninguém vai colocar ou investir dinheiro em algo para perder. Pelo menos essa não é a intenção. Mas quando se trata de Fórmula 1, um esporte altamente competitivo e disputado, a pressão com resultados é ainda maior. E para ser bem sincero, o Lance Stroll parece que está brincando na pista. Era para ele estar pelo menos brigando ali contra as Mercedes e Ferraris por um P4 ou P5. Entretanto, o Stroll só briga lá atrás no grid com Alpine, McLaren, Haas, e é justamente por conta desse desempenho ruim que estão levantando a possibilidade de demitirem o canadense. Fernando Alonso, em seu primeiro ano na Stone Martin, já dá um passeio no Stroll, o que chega até a ser vergonhoso para ele, já que a diferença de performance é tão grande, o que faz com que o filho do dono seja motivos de piada dentro da equipe. Bem, está sendo levantada essa possibilidade no âmbito interno da Aston Martin. Pelo menos é o que sugere A.D. Jordan, famoso na Fórmula 1, por ter sido o dono e comandante da equipe Jordan na categoria. A Aston Martin é descendente da escuderia irlandesa na árvore genealógica. Então para Jordan, apesar de Lance ser filho de Lawrence, o desempenho do piloto precisa ser analisado do ponto de vista dos investidores e dos patrocinadores. Segundo o islandês, muitos podem estar insatisfeitos. Ele diz, Você é o proprietário da Aston, investiu grandes somas de dinheiro do seu próprio bolso e agora tem muito patrocínio. Mas o que você diz aos patrocinadores que vêm até você e perguntam, você tem certeza de que Lance pode fazer o trabalho que precisamos para fazer a equipe campeã? Como mencionado no início do vídeo, se você é um patrocinador de uma equipe de Fórmula 1 e está investindo rios de dinheiro ali, obviamente você quer resultados. Porque se Aston Martin vier a ser campeã mundial, é provável que as ações da equipe se valorizem muito e claramente os patrocinadores e investidores irão lucrar com isso. Mas quando se tem o Stroll na equipe, Será que ele é um piloto adequado para fazer a equipe campeã? E fazer retornar todo o dinheiro que essa galera está investindo lá? Jordan ainda questionou o ex-piloto de Fórmula 1, David Coulter, sobre o Stroll, com o qual fez um podcast, Fórmula for Success. Para o escocês, Lance não é um competidor tão ruim, somente não está no nível do bicampeão mundial. Ele disse, O cronômetro não mente, é uma máxima simples, mas verdadeira. Bem, a Fórmula 1 volta às pistas no GP da Áustria em Spielberg no próximo fim de semana. E Stroll terá mais uma oportunidade das várias que já teve esse ano para mostrar serviço. O fato dele ser filho do dono, ajuda muito ele a não sair facilmente de lá, pois o pai, Laurence Stroll, sempre vai ser uma resistência nessa questão. Só que os patrocinadores e investidores já estão impacientes, e como eles são a grande maioria nas ações da empresa, eles podem sim cobrar resultados. Na minha opinião, Stroll ficava sendo piloto reserva da Aston Martin, com vistas a desenvolver o carro. Mesmo trabalho que o Mick Schumacher está fazendo na Mercedes. E nosso brasileiro Drogovic assumiu essa missão. Tenho certeza que ele traria resultados bem melhores do que Stroll para a equipe. E estamos precisando de um brasileiro na maior categoria do automobilismo, né pessoal? Já faz muitos anos que não temos um representante por lá. Mas, agora quero saber a sua opinião. Você acha que Drogovic merecia uma vaga no lugar do Stroll? Ou o canadense merece ficar por lá? Diz aí nos comentários. Ah, e não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo.